Os lucros do grupo alemão Daimler, dono da Mercedes-Benz, caíram quase 67% em apenas um ano. Passaram de 7.600 milhões de euros em 2018 para 2.400 milhões no ano passado. Foi o pior desempenho da última década devido aos custos com o escândalo da manipulação dos testes de emissões poluentes e à mudança tardia para os veículos elétricos. O presidente da fabricante automóvel já disse que não está satisfeito com os resultados e que vai tomar medidas. Ainda no ano passado, a Daimler anunciou que iria reduzir as chefias e cortar mais de 10 mil empregos até ao final de 2022, num esforço para economizar cerca de mil milhões de euros. As atuais normas europeias exigem um nível de emissões de CO2 de 95 gramas por quilómetro em todos os veículos nos próximos dois anos. A média atual da Daimler é de 137 gramas e os veículos movidos a bateria representam apenas cerca de 2% da produção anual do grupo alemão.